Estamos aqui no município de Pedra. Aqui ao meu lado está o prefeito constitucional, Zeca Vaz. Zeca, vamos conversar um pouco, saber um pouquinho sobre as ações de governo. No tocante, a saúde. Nós sabemos que a saúde é andada doente no Brasil. Mas, aqui no município de Pedra, a atual administração não vê medidas de esforço para proporcionar uma boa prestação de serviços de saúde. Como você resume esses serviços destinados ao setor de saúde, prefeito? Bem, muitas dificuldades, né? Porque a saúde está em dificuldade no Brasil. Mas, aqui está bem dentro do possível. O governo federal lançou o programa Mais Médicos. Esse programa chegou ao município, a prefeitura aderiu, foi firmado um convênio também para o programa Mais Médicos aqui na Pedra? Sim, temos cinco médicos no programa. Prefeito, nos casos de média e alta complexidade, a prefeitura garante a remoção desses enfermos para centros mais avançados? Sim. E na educação? A gente sempre pergunta saúde e educação porque são dois polos que merecem especial a atenção de qualquer gestor. Na educação, para proporcionar uma qualidade de ensino satisfatória, como o senhor destaca as ações destinadas ao setor educacional? Estamos bem no setor educacional. Tem uma rede escolar bastante ampla, tanto na cidade como nos distritos, mas estamos atendendo bem a nossa população. Muito bom. Ao governador Paulo Câmara, que pedido você faz ou renova aqui de modo especial através do portal comunicação, para que ele destine mais ações, envie mais benefícios aqui para a Pedra? Portanto, no setor de estradas, na parte de recuperação de estradas, temos um município bastante grande e estamos passando de problemas muito graves em relação ao serroupé de invernoso, chuvoso, e as estradas estão precisando de um conserto geral, principalmente as estradas estaduais. Muito bem, prefeito. Sempre que a gente fala em problema, a gente tem que lembrar também no que diz respeito ao abastecimento d'água. Nós vivemos no semiárido e você sabe, conhece bem, a escassez de água tem sido grande. Quais foram as medidas emergenciais tomadas pela administração para minimizar o sofrimento, principalmente do homem e da mulher do campo? Na verdade, o abastecimento através de carro-pipa, construção de postos, recuperação de postos, salizadores. Nós estamos com alguns distritos com água. A nossa dificuldade maior é na cidade, onde o nosso reservatório está praticamente seco. Pois é. Prefeito, nós estamos em ano eleitoral. Qual a sua mensagem como gestor? Você vem conduzindo os destinos do município aqui de Pedra. Qual a sua mensagem a essa população maravilhosa para uma perspectiva de futuro bem melhor? É, nós estamos trabalhando dentro do possível, em todos os setores, né? E enfrentando uma crise muito grande, mas estamos administrando com muita dificuldade, mas com muita atenção, principalmente para ativar a nossa população mais carente. Muito bem. Do que diz respeito à Câmara Municipal, como é que está o relacionamento entre os poderes aqui em Pedra? Eu me refiro ao Legislativo, ao Executivo, estão trabalhando unidos, em harmonia? Unidos, em harmonia. Temos uma Câmara de Vereadores muito competente, temos a maioria absoluta dos vereadores e trabalhamos em parceria.